Estamos todos agora preparando a alma da Mami para uma tatuagem Estamos no estúdio de tatuagem no mundo da tatu com o Nico Essa é minha mãe e meu irmão E hoje a gente vai estar fazendo uma tatuagem Talvez só eu e meu irmão, mas talvez a gente convença minha mãe a fazer uma também E o meu primo se esconde Cadê essa tatuagem, Sandra? Mostra a tatuagem A tatuagem pode mostrar Depois eu ponho uma foto porque eu estou tremendo So excited Let's go, friend Here I think so Acho que um pouco mais em cima também Tá vendo que eu não quero voltar um pouco mais em cima por causa da dobra Porque senão ela pode quebrar E como o traço é muito fino Como o traço é muito fino Por que que ele não tatuou aqui? É, pelo mesmo motivo foi Viu? Foi o que o poeta falou mesmo A minha primeira ideia, a primeira ideia, eu tinha que fazer uma coisa assim Ela queria uma catedral desse tamanho Aí virou uma coisa Aí virou uma coisa Tudo Você já vai fazer? Já, mãe Você não quer poder ver em mim assim? Só põe pensando, por favor A minha amiga veio aqui, a Jade, de manhã Que ela fez a palavra na perna Ela já fez Já, já me mandou a foto e tá linda Gente boa também Ela ficou toda feliz Já tá fazendo? Já Do último ano É, foi o que a Jade falou Não tem barulho Ela achou o máximo que não tinha barulho Ah, mas é muito lindinho, né, Jade? É Mais fino possível, amor Muito lindo Esse aqui a gente fez usando É uma coisa que minha avó escreveu pra mim, né? Então a gente copiou da letra dela Só que tava bem fininho assim na hora que ele fez, tá? Não, não tava não Ele fez mais bonito Era mais grosso que isso, mas tava mais fino do que tá agora Sim, ela dilatou o traço, ó Tá vendo pelo corte da pele aqui, ó E olha aqui o pigmento vazado Aqui quando eu te tatuo O que que eu percebo? Que sua pele, ó Ela é muito fina Ela não corta como se fosse Cilindricamente o corte Ela corta um zê Então a pó terá ocasionar isso Mas não é Daqui a alguns anos, tá vendo? Olha aqui, eu dou uma dilatada Bem de leve Mais quantos anos? Mais de cinco anos Então Mas aí é com o organismo trabalhando É a mesma coisa do arquiteto Eu quero ver o que eu tenho mesmo essa tatuagem Eu quero ver o que eu tenho mesmo Da hora que você fez o filé, mas ele fez meio grosso Aí a gente pensa que não era, né? Eu prefiro que o pigmento fique falhado E eu possa dar um retoque do que ele fique assim Então eu preferir, eu vou muito direto Pronto, meu amor E agora o irmão Agora o irmão E 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 agora o irmão Tchau. Ok, está terminando. Tchau.